Olá família Olá família bom dia boa tarde boa noite conforme vai gostar me ver a que fala o Loi para vocês hoje vamos ganhar dinheiro usando o site Chilbet que é um dos melhores sites do momento para o dinheiro no composto da nossa casa sem a necessidade de sair para rua como vocês podem ver aqui pessoal no site Chilbet tem diferentes jogos onde vocês podem jogar para ganhar e eu gosto de fazer você escolheu vosso jogos também temos também diferentes idiomas diferentes idiomas também mas podem colocar gosto de eu podem colocar de uma diferentes moedas que vocês querem com relação em relação a vossos gostos lá também podem fazer depois vou fazer saco e também verificar o teu histórico caso alguém dessa cara o teu dia para verificar quando a sua vida transferência essas coisas assim do gênero e também não vai também 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 temos bônus e bônus frente a dois bônus para vocês também e mais ou menos isso e tempo também tem um básico ainda para vocês pessoal entra no site vem a jogar ganhar dinheiro para mim para o dia de hoje vamos jogar um jogo se denominar no Itaú é um dos meus preferidos jogos nesse site eu vou jogar e vou vos ensinar como se joga e ganhando dinheiro no conforto da casa para mim isso é isso primeiramente quando entra no Itaú vocês podem ver aqui tem o risco eu como sou jogador especialista vou te colocar um nível clássico jogo isso há muito tempo coloco nível clássico e também valor da aposta valor da aposta vamos jogar uma aposta de quatrocentos vamos jogar uma aposta de 500 reais vamos jogar uma aposta de 500 reais com um nível clássico com família clique em aposta aqui tem cinco opções das cinco opções tem um cadeado vocês só não podem cair nesse cadeado todo o resto se você cair em cadeado vocês perderam se cair no diamante vocês ganharam e o seu coeficiente vai aumentar cada vez que o coeficiente vai aumentar vai multiplicando pelo valor da vossa aposta viemos perto de sacado nós poderíamos ter sacado vamos fazermos a buscar dois mil mais uma vez dois mil mais uma vez dois mil dois mil e duzentos e sessenta reais de vez em quando você gostei o problema da gente de vez em quando você encorrer alguns riscos na vida de vez em quando você encorrer alguns riscos na vida porque quem não arrisca não petisca e é mesmo isso que não arrisca não petisca família e já perdemos acendeu muita coisa também se você quiser isso é zero aqui e vamos ver vamos ver vamos aí ou ganhamos mil oitentos e dez reais mil oitentos e dez reais família mil oitentos e dez reais 925 reais 925 reais apostamos que digamos 925 quer dizer que temos aí problemas quase mais ou menos e fazendo uma uma conta simples temos por aí quatrocentos reais perdemos aqui mesmo assim você vai ganhar eu não quero subir e eu não quero temos fazendo mesmo dez mil para dia de hoje dois mil 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 uns 60 20 2006 grief e dai 2 mil três e me 2016 rs2 oi carmen só vamos fazer silêncio para temos uma corrente espiritual para poder me dar dinheiro o é mais uma vez mais uma vez do dia só já temos 9800 eu vou fazer uma vez que não dá para fazer agora vamos vamos colocar o que você pode ser vamos apostar você dessa vez eu vou te dar no tempo passou com quatrocentos reais vamos apostar uma aposta e o povo e assim já duas vezes uma executiva ou foi 900 já você tem de quarenta reais e a 740 reais 6040 reais família o que que eu não sei se eu não sei que eu não fala isso você já tivemos já de um pêche perto do nosso valor de um diminuante vamos nós vamos apostar aqui vamos apostar aqui eu já completamente e vamos apostar nós que vamos jogar com o seguinte eu acho que pode sentar nos dar a dar que eu também dá nos dar para também eu tivemos 9 mil e eu chego um comer vocês e não isso assim também já também vocês o site quer me fazer vergonha também abre ou dois mil agora foi 2.000 2.260 reais 2.260 reais ganhamos 2.260 reais não se preocupe não se preocupe fica em calmo vamos em frente porque eu quero ver muita gente o o mil quatrocentos e quarenta e cinco reais a mil quatrocentos e quarenta e cinco reais o povo nós temos 25 mil 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 quatrocentos e quarenta e cinco reais milha eu disse não vamos fazer novamente eu fizemos 9 mil e 700 mil novecentos de setembro de sucesso para nossa pessoa é meu que você é o x compara eu deu o suficiente consegui ganhar o que queríamos terminar você colocar o objetivo quando você fizer os objetivos que ele vê que ela está mais ou não mesmo que eu peço de 9 mil passamos novos 9 mil e vamos jogar como muito risco também não não estava podemos correr tampouco risco de perfeição mas ela está muito pouco é o que ele está muito pouco mais é por família muito lugar para chegar até aqui comigo como aquele like partilha para amigos e conhecido não se esqueça de subscrever no canal comentar família muito lugar porque eu tenho os bônus para vocês não se esqueçam também muito lugar por tudo por tudo mesmo foi valeu